10 horas e 4 minutos agora em Campo Grande, muito obrigado pela companhia aqui na CBN 93,7, conforme nós anunciamos, está já em nossos estúdios, a Regina Cândido, que é escritora, também professora de arte aqui em Campo Grande, ela já lançou, faz um ano que ela lançou um livro chamado Cadê a Minha Árvore, esse é um tema contemporâneo, é um livro que tem como objetivo, o livro é suscitarem cada um dos pequenos leitores, é um livro que é infantil juvenil porque tem ilustração, mas também não é só para crianças e adolescentes, também serve para adultos, talvez para os adultos que são aqueles que cometem os crimes ambientais, ou que não tomam cuidado para que eles não aconteçam e também pretende fomentar e a reflexão sobre o cuidado com a natureza aqui, não só em Campo Grande, mas a partir de Campo Grande para quem puder e para quem quiser ler o livro da Regina. Regina, primeiro, muito obrigado pela gentileza de vir atender o pedido da CBN, de estar aqui conversar, bater um papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Lucas, é um prazer estar aqui e eu acho que é um tema tão importante que a gente tem que conversar sobre isso diariamente, né? Eu vou tomar a liberdade, Regina, de ler a primeira estrofe do seu livro, que eu já tinha lido antes, para a partir daí você explicar um pouco de onde que veio a ideia, né? Você fala que esta é uma história baseada em fatos reais, qualquer semelhança com a sua realidade não será a mera coincidência, aconteceu em uma rua triste, isto é, sem árvore alguma nas calçadas. Nesta rua havia um terreno baldio com uma mangueira, nessa árvore uma reunião inusitada. Daí, a partir daí você começa a contar a história. Então, quer dizer, é um livro de ficção, mas que fala muito sobre a nossa realidade, né? De preservação ou da falta dela em relação ao meio ambiente. Sim. O livro, realmente, a história é fictícia, mas eu notei, depois que eu publiquei esse livro, um tempo depois, onde nasceu essa história? Eu morava ao lado de um terreno muito grande, em Cuiabá, e ele tinha suas árvores, e um dia eu cheguei do trabalho e só tinha uma mangueira no fundo, tinham derrubado tudo. E eu falei, ai, ainda bem que ficou essa mangueira. Só que no outro dia, não tinha nem a mangueira mais, e tinha um Bentivy que chorava. E eu acho que esse livro é a voz dos que não são ouvidos, né? Porque é muito fácil pra gente, como se você lê o livro, você vai encontrar as desculpas que se dão pra você retirar uma árvore. Ai, porque suja o terreno, porque entope a calha, porque esconde... Essa é clássica, esconde a fachada da loja. Essa é clássica, né? Parece que as pessoas não são capazes de ler um endereço e encontrar um local. Mas, eu fico pensando, quando eu passo por uma árvore, principalmente uma árvore como essas da Afonso Pena ou da Mato Grosso, quantas histórias uma árvore dessa contaria? Infineiras centenárias ali na Afonso Pena. Sabe? Quantas gerações passaram sob essa árvore? E elas são como guardiões da nossa história. E é interessante que as pessoas não gostam de ter uma árvore, a maioria, né? Porque ela faz sujeira. Mas, quando você vai procurar um lugar pra estacionar, você adora encontrar uma sombra, né? Ou ficar debaixo dela. É, ou ficar debaixo dela. Gente, são coisas que eu acho que a gente, que eu procuro fomentar. Essas coisas simples. É maravilhoso tudo que a gente criou em termos de tecnologia. Mas existe um prazer que essas coisas simples podem nos proporcionar, que a gente tá deixando de lado. E, como as aves da história contam, existe um equilíbrio, né? Não dá pra gente viver fora desse equilíbrio. O que é um enredo, só pra gente... Um enredo são as aves que se reúnem, porque não tem mais árvore frutífera no bairro, não tem lugar pra fazer ninho. E elas começam a contar cada uma a sua experiência, né? E eu coloco individualmente, por exemplo, eu tava comentando do Pardal, que é uma ave exótica, e ele coloca que ele veio para o Brasil, e ele se recusa a comer mosquito, ele queria comer mamão, e não tinha mais um bairro. No caso da Arara Canindé, que ela conta que ela vem do interior, porque já não estava encontrando lugar pra fazer seus ninhos, e ela veio pra cá. E ela lembra que o ser humano não é sempre descuidado. Que ela soube que as primas delas, Araras Azuis, haviam sido ajudadas no Pantanal, e que eles, naquela assembleia, deveriam procurar essas pessoas, que estão olhando pra natureza com esse cuidado. Porque a gente não pode crucificar, o ser humano é o mal. Não, gente, nós vivemos aqui. É que às vezes a gente esquece, dá um deslize, né? E a gente esquece que tem que cuidar disso. E aí eles fazem um movimento, e conseguem chamar a atenção das pessoas do bairro, das autoridades, da imprensa. E aí elas vão se lembrar disso. Nossa, é mesmo, gente, a gente tinha esquecido, né? Como é importante ter uma árvore na rua, no quintal. E no final mostra o desfecho de cada ave. Sem spoiler, pelo amor de Deus. É bom que as pessoas... Fiquei curiosas. Mas o livro também é ilustrado, né? Sim. As ilustrações são suas. São. Você é artista plástica, e outra coisa, não é só porque é ilustrado, que ele é pra crianças apenas, né? Como é que... Também os adultos podem... É bom pra eles também, né? Sim. Olha, na verdade, se você for estudar, historicamente não existe história pra criança ou história pra adulto. Inicialmente as histórias eram contadas somente pros adultos. E como eu disse ontem na escola, que nós falamos sobre o dia do livro, o contar história tá presente na história do ser humano desde a pré-história. É por isso que as cavernas da Espanha foram pintadas, por isso que o ser humano gravava nas pedras. Por quê? Histórias que depois eram partilhadas. Eles contavam histórias sobre essas imagens. Porque o contar história constrói a humanidade. E você vê que uma história, ela pode conduzir a uma verdade, da forma como ela for contada. E as ilustrações que eu coloquei, porque eu quero começar a atingir esse público, mas isso não impede de um adulto ler, porque tem informações técnicas também. E por que eu fiz as ilustrações? Eu já havia encomendado algumas, mas elas... Os desenhistas, eles não tinham conseguido captar o que eu queria transmitir. Você é artista plástica também? Eu sou formada em artes. Eu não digo que eu sou artista, porque eu não vivo de arte. Mas eu consegui passar a mensagem exatamente, por exemplo, tem uma imagem aqui. Essa imagem... Os desenhos são lindos. Quem tá acompanhando pela live do Facebook, tá vendo. Então, essa imagem, ela mostra uma rua sem árvore. Então, as cores são fechadas, né? Tem um sol e um passarinho olhando. Aí, essa outra aqui é uma rua com árvores. Olha que diferença de cor. Sim. É por isso que eu falo no começo do livro, uma rua triste. Porque é muito triste mesmo você andar, por exemplo, na 14. Não tem árvore, gente. Nós não estamos desassociados da natureza. Eu tenho uma pergunta pra você, no sentido de que é um livro que traz uma mensagem com uma sensibilização voltada pra crianças. Mas por que você decidiu fazer com características, em uma forma de fábula? Em vez de contar, por exemplo, apenas com os seres humanos lidando ali com o problema. Bom, aí passa pelo que eu escrevi aqui. Que tudo na minha mente vira uma história. Eu não sei. Isso acho que é uma coisa de quem escreve, de quem tem esse veio artístico, né? Porque eu sou formada em artes. Eu tenho outra formação na área de estética também. Então, eu vejo história em tudo. Quem me conhece sabe. Ah, é difícil andar com a Regina. Porque ela dirige e fala. Ah, florzinha no capim. Eu sou assim. Eu sou meio encantada com as coisas. É uma sensibilidade. É, eu tenho facilidade pra criar, né? E eu acho que o ser humano, ele aprende quando ele tá com o coração aberto. Se eu vier e disser pra você, olha, você tem que cuidar dessa árvore e passar a especificação técnica, a linguagem técnica, você vai ouvir. Dependendo de como você vai receber, você pode até aprender. Mas quando você tá se deleitando, ah, e essa mensagem entra, sabe? E ela permanece. Sim. Porque as suas barreiras caíram. As suas barreiras caíram. E é por isso que eu quis trabalhar como fábula. Eu acho que princípios podem ser passados dessa forma. Uma questão que você colocou também, que ali na 14 a gente não tem nenhuma árvore. No entanto, na Fospena nós temos, é uma avenida que fica no centro da cidade, que muita gente que chega aqui, que não conhece Campo Grande, fala, nossa, como vocês têm uma avenida diferente, né? Bem arborizada, isso. Campo Grande é uma das cidades mais arborizadas do Brasil, né? É. Infelizmente, alguns pontos não. Mas nós temos o Parque dos Poderes também, que é um demonstrativo. Não que isso, de alguma forma, não... Nós não precisamos mais, né? Não deixe que essa luta seja legítima. Ela é, sim, legítima, claro. E essa questão que você falou, que muitas pessoas falam, não, eu vou tirar a árvore porque ela vai tampar minha fachada. Mas, na verdade, a fachada é que está tampando a natureza, né? Nesse caso, a lógica é inversa. É, é assim. A Fospena, ela é uma avenida que tem um canteiro central, né? E as árvores, a maioria delas, estão localizadas nesse canteiro central. Porque, se você observar, onde tem comércio, não tem árvore. Nas calçadas. Na calçada da própria avenida, já não tem árvore. E, eu acho que é uma... De repente, o comerciante poderia até fazer assim. A minha loja tem uma árvore na frente e é uma árvore diferente. Ele poderia pendurar lanternas, ele poderia pendurar, sei lá, coisas de material reciclável, um guarda-chuva aberto de cabeça para baixo. Sabe? Todo mundo fala, sabe aquela loja que tem a árvore com a guarda-chuva de cabeça para baixo? Né? Coisa de artista, isso. É, isso é o que eu falei, né? Eu viajo. Então, é a forma de olhar. Se eu olhar para algo e colocar um valor negativo, isso vai ter um valor negativo. Sim. O valor que eu atribuo. Isso foi uma coisa que eu aprendi ontem. Regina, e como é que a gente faz para encontrar o seu livro? Tem algum local específico pela internet? Tem e-book? Como é que a gente encontra o Cadê Minha Árvore? É, você pode entrar no Regina Cândido Autora, que é a minha página, na Editora Life, você pode entrar em contato com eles, ou comigo mesma, porque eu estou conversando com uma livraria, mas ainda não fechamos. Sim. Né? E por enquanto, só assim. Eu também costumo vender esse livro lá na Fos Pena, aos domingos de manhã, né? Ah, legal. Ou ali no Café com Arte, ou depois lá no Corpo de Bombeiro, na Água de Coco ali. É assim que eu trabalho. Legal. Então, quem quiser, tiver interesse, está aí, então, os caminhos para encontrar. Nunca é demais, né? A gente lê, absorver a informação, enfim. A gente agradece demais a sua presença. Tem mais alguma coisa engatilhada aí para os próximos? Tem mais algum livro em meio? Tem, tem um que está sendo gerado. É outra linha. Tem outros lá estacionados. Tem que voltar aqui, então, para falar sobre ele, quando estiver pronto. Tá bom, Regina? É, sim. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E eu estou à disposição. Tá bom. Nós conversamos com uma Regina Cândido, que é escritora, professora de arte. Falou aqui sobre o livro Cadê a Minha Árvore? Obra que ela lançou aí faz um ano e está à disposição nos veículos em que ela disse agora há pouco aqui na CBN. Agora...